Super Pop Live, New Generation, New Generation, com o Mito, Juninho Pop e a nova geração de DJs do Águia. Vibe, 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 Vibe. Vibe, 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 Vibe. Vibe, Vibe. Vibe, Vibe, Vibe. Vibe, Vibe. Vibe, 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 Vibe. Bora começar do que começou. Mas que você não tem se querer. Que nem o tempo, que a distância pode separar nós dois. Bora começar a lembrar aquele tempo! Aquele tempo do fuzigo, de 2006, 2007, 2008, e o pop chega pra fazer assim, ó! Super Pop, Super Pop Live, Super Pop Live Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar E não é normal, me apaixonar assim, meu coração de mim Aí você diz, fala pra mim agora, bebê! Vou te falar, você não vai esquecer Vem me amar, até o amanhecer, meu amor O que? O que? Chega primeiro! Onde você for, eu vou com você Me tira de casa Prepara o coração, diretor Neto! O doce! DJ Felipe Cobiçado DJ Felipe, o cobiçado do Pará É o DJ Felipe Só pra quem lembra que eles temos! Volta pra mim, que eu te quero O que, bebê? Você sabe que eu não vou pedir pra sempre E a gatinha, tá aí, tá? Assim, manhosa, eu sei que você quer Você quer, neném, quer? Você quer um homem que te faça mulher Vem no meu corpo, vem Vem aqui, meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer Eu vou abaixar o som, quero ver cantar comigo Eu vou te dar amor Canta aí O quê? Ah, vocês querem, né? Então toma! Toma! E nosso amigo Bordelei O lado da barra gaspunda aqui com a gente O restaurante número um Aqui da Bucônica, de Mosqueiro Tá fechado, carvalho Oi! 24 horas pensando em ti E quando? Quando te encontrei Aconteceu assim E não? Não anda mais para te esquecer É um chão de qualidade Não sabe como queria E aí, Genevaldo Registrando os primeiros de momento na festa hoje Fato G3 O Genevaldo registrando Bate sua foto, imprime na hora E aceita a Pix É Pix pra ela E o comissário Renato do Monju O da Banca Esportiva R. Betis Tá todo bom Meu amigo Bacu Diretamente de Belém do Pará Tá aqui com a gente Ele, meu amigo Blinde E aí, Maigo É o Maico da Tonka, minha irmã Bora liberando que é só o Skita O quê? Valeu, seu Anderson Valeu, leu.com Curtindo o som O que, Blinde? Quem não? Super Pop Live E o nosso amigo Murilo Tá aí com a gente também Fala, Murilão Faz o S, Murilo Faz o S Levante a mão e faz o S Faz Faz o S Com o Super Pop O Arras é Pobo Sabe com quem do Mix? E toda a equipe Garotada aqui com a gente do Pob Fala, Serginho Super Pop E aí vai, Nenê Mochê Grita, meu águia O Mochê O Comissário do Pará E nosso amigo Neto Mara O Miúcho, o Bruno O Vitinho O Leão Leone O André Pop Da galera do Arendo Tá aqui com a gente Tá todo mundo no Pob Super Pop E quando eu Quando eu te conheci Logo me apaixonei O quê? Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Em segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você Vem, meu amor! Meu amor, sou louco por você Vem comigo, toma agora! Meu amor, me diga onde sai O meu coração chama por você E aí, Didion? Eu quero tanto te amar Te amar! Te amar Que eu falei que eu ia lembrar Nas férias Meu amor, te diga! Bora, doutor! Não vá, 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 vá! Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo acontecer O quê? E você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Aí você disse pra mim Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não preciso acreditar Mas foi você quem quis assim Eu, você Fez meu calor Pra cima! Vou te ver Eu vejo a flor Fez minha vida Meu amor Bora, matando a Josimar Vem de um ala, meu irmão! Eu, você É o pop no poxigo! Pop live Eu vejo a flor Fez minha vida Meu amor Oh, oh, oh Joga lá pra cima Joga, joga lá pra cima Joga lá pra cima Vai começando! Super pop, super pop Só pra quem lembra desse tempo aqui Tchirinho! Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? A minha periquita Minha periquita Minha periquita Quem vai querer? A minha periquita Minha periquita Minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Com um grito muito forte Querendo na morte Branco de amigo Luke O homem que comanda a produção Aqui também do pop Já falou, meu irmão Exclusiva Exclusiva Restaurante número 1 O da Bucônica Alô, meu parceiro Luke Tá querendo a minha periquita Que há muito tempo Que há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas E essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço? Pra dar minha periquita O meu amigo Pedro Ele e a Márcia Vou dar minha periquita O casal Penis Aqui com a gente Pra sobrevoar com o águia Eu não vou dar pro DJ Juninho Ele pode metralhar minha periquita Bora começar do esquina tudo Jogue a mãozinha pra cima Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho Vai! O banda MP7 Feita pra você Pop que é pop Pop que é pop É super pop Pop que é pop É super pop Pop que é pop É super pop Pop que é pop Pop que é pop É super pop Tu lembra dessa, diretor? Vem, vem, vem Simplesmente esse melhor, se liga só, vai Baby vem pra mim, agora amor Vem ficar comigo, te quero onde for Não sei viver, nessa solidão Nessa solidão Hoje eu vou sair, preciso ver Vamos que vamos E o DJ Juninho, a detonar No novo super pop Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Bora amanhecer hoje na beira da praia Escutando pop E aí, Wagner Monchê E aí, Maninho Sérgio de Garotada Barranco na estrela da imensidão do céu E aí, Comissado? E aí, meu parceiro, Mito Juninho Beleza, Comissado? Eu aqui com a Sabrina Sabrina Estourada Nossa convidada especial pro show do pop Hoje aqui no Fuxigo Galera queria, a galera pediu A galera pediu E já estamos na área Olha o agito dela aí, ó Aí, estourado, rapaz Não, meu amor, obrigado, meu amor Cê sabe que eu sou tua fã Estourada, onde o pop tá Sempre vai tá também junto Tem aí a madrinha dos DJs Também está com você A madrinha dos DJs O nome dela, o nome dela, o nome dela Lucie Saudade Lucie, vem pra cá, minha Vem pra cá, minha Ô, Lucie Chegue junto aqui Prepare o coração Que hoje vai rolar emoção Então, solta mais uma aí, Comissado Deixa comigo, Juninho Que dessas paradas, o Comissado tem Vai detonando, detonando Vou começar a machucar agora Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como o Zizson O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Vou como o Zizson Vou como o Zizson Bora detonando, Comissado Eu vou curtir esse som O águia de fogo Arrasa povão Com o DJ Elson E o DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz um S, faz um S, faz um S Eu vou curtir esse som O águia de fogo Arrasa povão Com o DJ Elson E o DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz um S, faz um S, faz um S Já tá no circuito com a gente Fala Raílson Qual o sonho do Davalô? Tá difícil, tá difícil, tá certo Mas há tempo pra tudo Tudo no seu tempo Cadê a motora, Robson? Pois que a chuva cai O sol brilha, amor A esperança te espera Pegue na mão dela Tudo, não desista Vem grande amor E busque ser feliz assim Abaixa que a minha noite O alto tempo Veja no mar O pés Cadou Tão só Tão só Não desistiu Esperou Veja no mar O pés Cadou Tão só Tão só Não desistiu De um grande amor O sol ainda vai brilhar pra mim Pra que chora cedo e melhor sorrir Aí você diz Nessa areia pode até rolar Love, 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 love Joga a mãozinha pra cima Se tiver alguém do Pai Sandu aí pra mim Joga a mãozinha pra cima Galera do Bicola Joga a mãozinha pra cima Eu acho que tem pouco Pai Sandu aqui Quem for do clube do Rimo Dá-lhe um grito pra mim aí E a galera do Leão Joga a mãozinha pra cima Joga lá pra cima Eu acho que tá na hora de esquentar Um, dois, vai Careso Cabou, cabou Clopou Fabião Dançou Dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Canta São homores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amarem Vai bisa do Eu vou revelar o segredo Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito E eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco Prepara uma batida aí, com o viciador E aí, Midor? Levanta, 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 levanta Ó, tô aqui no camarote número 3 Aqui no camarote número 3, isso Vou dar pra filmar, pra registrar o aniversário da Sabrina Alô, Sabrina Aliás, e também a Simone, que está fazendo aniversário hoje É a Simone e a Cheyane O importante é que é com S de Super Pop, né? Simone e Cheyane Vamos cantar, senhor Parabéns pra vós Peraí, 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 peraí Depois a gente canta o resto Porque, chute, tá começando Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi E agora, bebê? Já te esqueci, não quero mais você O contrário é o favor Estou cansada de sofrer Vai começar! Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Deve com a bunda batendo no chão Deve com a bunda batendo no chão Já periquita vai voando agora, agora, agora Vai, bola pra frente, rapaz Eu gostaria que a minha caçomete lane A caçomete mais eficiente Provenciar-se uma mesa aqui O camarote da aniversariante Que a mesa é por conta do Juninho, meu irmão E nosso amigo Pedro N. e a Márcia O casal Beninx aqui Para começando a aquecer esse bagulho Para começar a aquecer o negócio Que tá ficando gostoso Joga lá pra cima Joga pra cima Ei! 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 Olha só, olha só, olha só Preste atenção E é só catucadão, 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 catucadão Eu falei que isso que dá! Vai detonando, 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 detonando E a curtição! E a curtição? Na curtição, estourei logo o chandon É de nebo tá na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Não resiste, eu tenho surto O que essa gata viu em mim? Bala de prada, no som de abaitetuba Se liga na estrutura Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, um pouquinho bem suave Vem que nós curtiram o baile E essa balete que comanda Você é o quê? Sou linda menina Sou da balete no clima Linda, sensual, do jeito que os moleques viam Ei, mano, deixa eu mandar um sobrebraço Ao Ricardo, Ariane e Iane Também sorrindo a gente Daçou um grauzinho Aumentou só um pouquinho Isso pra não desgastar a garganta E você detonando Tarei cobiçado O DJ mais bonito do Super Bowl É pop, é pop na feria Sexta, sábado, domingo E segunda-feira É pop, é pop na feria Sexta, sábado, domingo E segunda-feira Tô no pop E vou fazer o S Com o DJ Alisson E junine o pop Tu tá onde? No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No ar, arrasta povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tá no pop, tá no pop Essa o diretor Neto lembra Ele é velé guarda Onde o super tá tocando a galera Diz o quê? Vamos pra lá beber O bicho tá pegando a noite Você pode tocar E aí, chega o tormento E aí, chega o tormento Pode tocar E aí, dia, essa festa Pode tocar A raça povão Eu quero voar com águia Pra galera enlouquecer Jogue a mãozinha pra cima Bate na palminha Faz o S, faz Faz o S, faz Se cair no uninho A gente dá de sol de bico Se cair no uninho A gente dá de sol de bico Se cair no uninho A gente dá de sol de bico Numa padrinha, meu pop Joga a mão pra cima Faça o king e dá um guito Joga lá pra cima Joga, 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 joga Toma no gaqueado Toma, toma no gigado Toma no gaqueado Toma, toma no gigado Um águia de fogo Vai te pegar Um águia de fogo Vai te pegar Toma Não abra sua boca Pra falar de mim Tem sido que vai falar por aí Baixa a bola Aprende a amar uma mulher Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Calha sua boca E saia daqui Amanhã você vai ver que Eu te usei Te iludi Te enganei O pior O jeito que você fez Eu não O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo vai Vai te pegar O águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar Sacude! Joga lá pra cima, joga, 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 joga Que negócio é esse? É o pop no puxigo! E a cada ano que passa, é sucesso! Senhora, senhora, senhora Segurou, 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 segurou Dá-lhe o cobiçado! Ah, eu vou curtir meu super pop Com DJ Zara e Sintoninho Eu quero é me divertir e o meu águia vai subir Vora, papai! O águia voou, voou, o águia voou Vou deixar voar Dão-dão, pica-dão-dão Pop, live, tiktok, solta o batidão Pica-dão-dão, pica-dão-dão Pop, live, tiktok, solta o batidão Provodora Matrix Acabou de conversar piada Aumenta a letra, mano, não dá pra me ver Passando, tá com a garra amolada Novinha assanhada Diz que não sabe nada Vem, amigo Topena E aí, milafina! Ficou louca, pera e beija na boca Tenho de deserto esse juninho numa... É o Pop Live! É o Pop Live! Atenção, Raios Zundandas! Alô, meu primo, Raios Zundandas! O juninho! E tá chamando aí na portaria do camarote Trai a galera aqui, papai do camarote Do lado esquerdo, junto com o Tiago Tornando A sensação do momento é o Pop Live A família está agitada porque é festa na cidade A sensação do momento é o Pop Live Pop, 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 é o Pop Live Pop, pop, pop Juninho, abraço, abraço O nosso coro aqui, né, parceiro? Chegando pra você, tecnologia avançada O coro aqui tá aqui com ele, ele e toda a sua família Comemorando junto com o Pop, tamo junto! Que boninho! A família está agitada porque é festa na cidade A sensação do momento é o Pop Live A família está agitada porque é festa na cidade A sensação do momento é o Pop Live Alô, meu parceiro, brinde! Segura o Baku, segura o Baku agora! Pega o Balde, pega o gelo Red Bull e Black Lebo Pega o Balde, pega o gelo Pega agora, pega o Balde Red Bull e pega o gelo Alô, motora Robson! Hoje é... Rock doido Rock doido Rock doido E vai doidando, vai doidando, vai doidando Ei! Oh! Eu vou no rei Vocês vão no roll Eu vou no rei Vocês vão no roll Ei, ei! Oh, oh! Ei, ei! Oh, oh! Ei, ei! Oh, oh! Ei, ei! Rola a batata! Um, dois, três, vai! Põe o muzinha pra cima e grita Ei! Joga! Oh, oh, oh! Ei! Oh, oh! Oh, oh! Ei! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ei! Oh! Chama! Chama! Kobe! 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 E aí, Vitor! Na esquerda! Na esquerda! Na esquerda! Na esquerda! Na esquerda! Na esquerda! Oi! 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 Segura! 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 O Otora José Márquez com a gente Já tá no pedaço de seguir E aí tá na área também A Lomotora Josimar Vamos arrebentar, babão Chama o sapinho, chama o sapinho Chama o sapinho, chama o sapinho O sap, o sap, o sapinho faz assim Bora começar a pressão agora Quem gosta de fazer fumaça Só pra quem gosta Quem gosta de fazer fumaça Bora O baseado tá aqui, o baseado tá aqui E tá aqui, e tá aqui O baseado tá aqui, o baseado tá aqui O baseado tá aqui, o baseado tá aqui E ela falou Ela me falou que carrei vim pepina Que bala pra pica na brisa, na brisa Eu falei bebê e não tomo uma balinha Que hoje tem de vez em que tá cheio de sabinha E o caqueado e mostrando o caqueado E aí diretor Neto O caqueado no sorinho No sorinho, ó Hoje é que o diretor Neto tá, meu irmão Tá aqui do lado esquerdo Junto com o meu parceiro Mandelé e Mito Então, aqui no camarote Eu já assino uma unidade móvel pra ele Pra cumprimentar a chegada da galera Alô, meu diretor Neto Eu vou deixando no sorinho Eu vou deixando no sorinho No sorinho, no sorinho, no sorinho E aí diretor Vamos lá, rapaziada O N da garotada O Quinho O Elton Essa galera garotada Que comanda aqui, Mosquero Valeu! Dane, meu diretor Dane, meu amigo! Vanderlei Vanderlei Barracajumu Agu Perú Fica lá, tá ligado? Bora, detonando! Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Garrava no flux A besteira, em ab�есь no grau Sabe o que ela quer Sabe o que ela quer Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu fode, eu fode, eu fode Eu fode, eu fode, eu fode Eu fode, eu fode Tá na hora de esquentar meu pop Pop, pop, pop Faz a dancinha do pop Pop, pop Pop, pop E aí, Motona Josimar Segura o Motona Rob Está todo mundo junto O Super Pop está de sal Vai Super Pop chegou Super Pop chegou A nova geração Quem chegou também foi o Mauro Ferrari Já tá no camarote Tá de boa E muito isso aqui no Fuxi Gol O Italiçal é tremidinha A nova geração Italiçal é tremidinha E a nova geração Italiçal Joga a mãozinha pra cima Joga, joga, joga Bora detonando, detonando, detonando Bora detonando, detonando, detonando Lá vai fogo Pra você me perder Sal, 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 sal Não deu valor em mim Sal, sal Não deu valor em mim Só os caras doidos Joga a mão em Tali Sal, 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 sal Meu amigo é o Tinho da Barraca Asmur Sal, sal, sal Segura o Bandeleiro Desce novinhão, desce novinhão Desce novinhão, desce novinhão Desce novinhão E vai descendo, vai doidando tudo Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Falou, Xenibar, dá um chequinho Você vai beber, vai chorar Chama, filho O quê? Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vai beber, vai Segura o Bandeleiro Olha o Bacu como tá agora E o caqueado com o biçado desonando Ai meu Deus, eu tô passando mal O biçado tá tocando e o pop tá me... Vai, vai Sim, bora Bacu, bora Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Direto se marituba Meu amigo Leandrinho, o Ozeal também Vieram convidados especiais do Juninho Pop Alô, Ozeal, alô Leandrinho Olha pra cima, gente Chegando também o Felipe O nosso embaixador dos iPhones, papai Vira agora, pai Vira a camisa, toda a tira Entre o saco Vá, vai, 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 vai Já viu qual é que tá Vira a camisa, toda a tira Vira o meu bastinho, o bastãozinho E a sua primeira dama Ao lado do pop Eu tô doido Eu tô muito louco Eu tô doido Eu tô muito louco Vai Ele é só prestando, prestando Ele é só prestando, prestando Vem, 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 vem E hoje é ter seis da manhã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã O Bandeleira Barracas, 1XL E tem Júnior Monteiro Diretor Neto GDB Cadê o Júnior Monteiro? Cadê o Júnior Monteiro? Tá na área Ah Gostosa Isso é muito saliente Vindo Vendo ela dançar no paletim E a galera vai chegando E a galera vai chegando E a gente vai cumprimentando Um abraço ao Catiane Meu amigo Thiago O Teigo E toda rapense Juntinho É muito chope papai Se for madrinha eu me amarro No bico que eu faço mal Na crepinha eu faço mal Na crepinha eu faço mal Vai subindo e vai descendo No bico que eu faço mal Alô Tupeira, segura mano Sobe 10 Sobe 10 Sobe 10 Sobe, sobe E vai subindo, vai descendo Vai subindo, vai descendo E vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe E separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora Chegando Chegando O irmão É de X Ele gosta desse som papai O nosso parceiro Rafael É o gato É o verso Tá no circuito E aí Felipe do iPhone Vai garotinho Alô, Alô, Vitor Vai subindo, vai subindo Vai! Garequinha Showman! Já tá no circuito, meu vereador do Barreiro! E aí, Garequinha Showman! É Pix pra elas, porra! Alô, Bacu! Alô, Piranha! Na manha, papai! Um abraço também! O Alex da Proxfere! Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar! O som é esse aqui, ó! Super Pop! O cobiçado tava tocando, e eu no cateado O cobiçado tava tocando, e eu no cateado E o Super Pop tá como? Minha mulher mandou um áudio Abre meu WhatsApp e na mulher mandou um áudio O prostituto lá na cura não vai nem ar E nosso parceiro Neto Mara! Vene! E a Miúcia tá aqui com a gente! L-定 Frédio lignando avis! T-G-nipe, ideally! Lá no cateado o salmanário Abre ela asma! Hoje a gente larga! Euene! T-G- boots com o cobiçado, tu ta tocando na pressão! Fala, beijo! Quinto o teu! Se não gostam da minha cara, do meu... Sabe quem, mano? Quem mentou? Uma das mais tradicionais Equipe do Bob aqui de Mosqueiro Eu tô falando da Garotada Já sai em peso Vamos ganhar É histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias descendo E tô me chorando O Marlon Ferrari Tô me chorando Quanto tempo, né? É histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias bebendo Quer saber de amanhecer na hora E tô me chorando E aí, na cara Viva a emoção Mas esse é o roubiçado Botando aqui na pressão Vai ralando a você, Danuxa Vai ralando a você, Danuxa E aí, Motona Robson 25 é Natal 31 é Ano Novo Dia 24 Todo mundo na viajou 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal E dia 31 vai tão no mundo Lá pro Martão 25 é Natal 31 é Ano Novo Dia 25, você senta no pau Dia 25, você senta de novo Dia 25, você senta no pau Você senta, 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 senta E vai sentando Esse DJ é bravo Me botar de perna aberta Esse DJ é bravo Me botar de perna aberta Vai bebê Me pede pra fazer Aquela parada louca E eu faço com você Aquela parada louca Vai bebê Vai bebê Me pede pra fazer Aquela parada louca E eu faço com você Aquela parada louca E eu faço com você Tô preferindo ser piranha Do que ser afiel Quem coloca chifre Também não vai pro céu Tu vai fuder no céu piranha Dentro dele Dentro dele Dentro dele Dentro dele Dentro dele Dentro dele Tu vai piranha O cara de moeda, meu irmão Olha quem tá na área, Raílson Cara de moeda Tá no circuito já Cara de quê, parceiro? É o cara de moeda É o nome da emoção Filha amiga, menina assina Sai igual a gente Diretamente de Belém E aí, Mila Essa tem morar com o cobiçado Fala comigo, Mila É o cobiçado Pra elas Vai galopando Legal E o meu parceiro O Wagner Do Jurunas E o meu parceiro Paula Do Cristão Rapaz, é muito Chope Do Super Pop Mocheiro Até amanhecer Joga pra cima Joga lá pra cima Lá pra cima Lá pra cima E vai jogando Vai deitando Vai deitando Olha Joga aqui Vai, vai Explode o bagulho Vale, meu pop Nem o sol Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Grita, meu Wagner Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Meu amigo Alexi Alexi da Prosperity Sujo E ele já avisa que vem aí Um pouco de carnaval Da Prosperity Segura, Alexi Hoje à noite As estrelas Brilham mais Eu percebo O porquê Elas querem É Super Eu discuto Mas a força É demais Não tenho Como conter Me apaixonaste Se eu ver Talvez seja Cedo Para te dizer Que a noite E nosso empresário Luke Tá do restaurante Exclusiva O meu coragem Tem com a gente Nosso amigo Kino Mixi Vigaraltada Direto Neto GDB Vigaraltada E muito amor No super pop E muito pop Na cabeça deles Meu irmão Pop Live Que não Então fogo no parco decreased Em foco Peguei o fogo Peguei o fogo Peguei o fogo Paaaa 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 Chama o sapino Chama o sapino Chama o sapino Chama o sapino Vida! Ela me falou que carreguei bebida Cavalada fica na brisa, na brisa Manda! Manda! Virar só bem o Tino da Barraga, chum! E aí, Tino! E aí, Tino! E aí, Tino! Fala pra endoidar! Fala pra sacudir! Fala pra endoidar! Fala pra sacudir! Fala pra endoidar! Fala pra sacudir! 5, 4, 3, 2, 1 Tô batizado! O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver! Cadê ela? Peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar de mim Eu sou um homem mais sincero Eu juro que até tentei Mas faz hora E nosso amigo Bride que dá valor nessa música Eu amo Bora, Bride! Eu juro que eu tentei Amar quem não presta Viciar eu sei E aí, Raios Rudandas Aproveita e pega o WhatsApp aí pra mim Vê se o Pix é o nome do celular, viu? E aí, Raios? E aí, Raios? Hoje bateu forte a saudade As lembranças do... Chega o danse marcante aí com a gente Um abraço, mano O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor E aí, Caio do Lava Jato? E ele tá aqui Um abraço, Caio, pra você, mano E ele tá curtindo o pop Diz por quê Eu me apaixonei por ele Eu me apaixonei por ele Se apaixona, bebê! Falando de apaixonada Quem tá apaixonada é a Mila, meu irmão! E aí, Tupeira! E aí, Tupeira! É Pix pra elas, Tupeira! Eita, Maldora Robson! Eita, Bacu! Hoje nem me avisou que era só É Pix pra elas! Não, não Me perdi nos seus beijos e você, gente É Tupeira! É Bacu! É irmão! É o Itaú, né? Não, não Sem me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me pediu pra chorar por causa de um amor Tá aqui, ó Transferência do Pix aí Do meu amigo Felipe Ele já está aqui, ó Pra nossa gozinha! Amém, tá garoto? Eu já lutei Foi uma disputa de Jojo, Tordinho e Canita, não foi? É, Gua! Aproveita e fica lá no iPhone, Milton! O novo amor já fui buscar Pra não chorar Vitor Alô aqui com a propaganda que ele fez hoje De nós Esse treze vai sair com o preço de um X De nós Alô, Felipe do Tu, tu Felipe da Dreamer, irmão Escuta, meu Felipe Entenda de uma vez Você tem que decidir Fala, Vitor Alô, esquece O pai tá estourado Se alguma vez Alô, Felipe Foi loucura Obrigado, mano Obrigado pela força Que você dá pra gente Alô, Juninho Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Meu amigo Thiago Dormito Obrigado pela força Meu primo Raílson Não, percebeu E a sua esposa E o motora Jô Z Bora Quem será Me diga Quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Me diga Quem será Diz pra ele do perigo E ele corre Ao te procurar Quando o pai da amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Vai me dizer Vira o seu amigo Ortinho Muita barra Gascuto aqui Guaxete Um abraço Ortinho pra você Ele tá curtindo o pop, mano Um abraço Maninho O que é O que é Do tormento Sempre será Do tormento O que é Seu jogo Vai me ver Se é louco Sei que você Pensa Amor Levou Seu jeito E nós temos Caindo lá Machado Quebrado E orgulho Já tá aqui Guaxe Assim Vai Vai Darimito Toma Tchipapai E a nossa Garotada No pop Sempre pop Sempre pop Alô Wagner E nosso amigo Serginho Enio Manilson Tá todo mundo Com a gente É a Garotada Do pop De mosquero Foi bom te amar Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte Assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Obrigado 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 meu bacino Montona 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 Romes Montona Josimar Tá todo mundo Junto E uma só alegria Uma só folhinha Aí o Sudanta Soubera Milagina Pra provar Todo aquele amor Que eu tinha pra você Na minha loja Eu também vou vir E até seis minutos Super pop O que tu quer Tudo que eu quero Te amar Alô Railson Hoje tem rock Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só fez um E daqui o Railson Vai direto pra cá Metá É fronteira com pop Hoje E vai E aí Driz Fala E aí Lanfito Confirma Vai liberando Minha amiga Márcia O casal feliz Tá todo mundo Curtindo o Cobiçado E o Pob O Cobiçado Do Pará E o Vitinho Tá todo mundo Junto Alô Imperador Douglas Confirma Meu irmão É o DJ Felipe Onde se esconder Sempre 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 Estarei aqui E aí Tiago Tormento Bora Acamentar Hoje Tu ama ou não ama? Eu amo Serginho Garotada Pra Serginho Eu amo Amo você Amo você Amo você Muito obrigado Os barragueiros Meu amigo Felipe Da Barraca Samambaia E o Jumei Da Barraca Samambaia Muito obrigado Mesmo Que nessas férias Vocês arrependem E aí Eu fui lá Barraca Samambaia Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Bebedeira Bora pra cima mano Até ontem Eu queria morrer solteiro Por quê? Mulheres e gastar dinheiro O que você diz? Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Meu patrão Jimmy 100% Pandanal E 100% Pop Live Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Aí você diz Mas foi no teu olhar Que eu sei Tá todo mundo em dentro É É É É É É O pop Mosqueiro Quando tu me dá um sorriso Eu te dou um medo É É É É É A garotada Simplesmente Invadiu Papai Mas ele cheia de bagulho doido, Mito Põe mãozinha pra cima e grita Joga! Joga! Segurou, 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 segurou Vai detonando O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou Chegamos, chegamos, chegamos Segurou, segurou E garotada, quando o pop chega O bagulho endoidou, o bagulho endoidou O bagulho endoidou, o bagulho endoidou E vai doidando tudo, vai doidando Júnior Santori Tudo bem se eu provo essa música É a mais nova do pop, com a marca da Valnivre Te liga só Vou te levar para o águia Verdadeiro amor fiel e sem dimensão Os meus histórios me tratam Quanto amo e amarei essa nova geração Quando ele dá-lhe a bicicleta Tem como deixar automático A nossa capitada, também os primos Alô meus primos Muito obrigado pelo carinho de vocês Sempre com a gente Eu não vou voar Eu não vou voar Pra sempre te seguir Vou gritar Um clube inteiro vai ouvir O som do super pop Música bonita, nova Vem meu amor por ti O som do super pop Top, eu gosto Meu amor por ti Vem meu gerente, é o super pop E os primos de Mosqueiro Somprimos também do nosso amigo Gerente Leão, lá do Robson Parceiro do Cobiçado Um abraço Leão pra você também E toda a galera do Mercadinho Cinco, cinco irmãos É o Mercadinho número um aqui de Mosqueiro Meu irmão Marei essa nova geração Quando ele dá-lhe a bicada É forte Choro muito mais Pelo arrasta a boca Alô, Thiago Turminho É muito bom ter vocês de volta com a gente Sempre Meu gené Raios zumbadas Vem DJ Zuninho Pop O clube inteiro vai ouvir O som do super pop Pop, é pop Meu amor por ti Pop, pop, pop Meu amor por ti Um, dois, três Um, dois, três Já Alô, Gasolene Providenciar Cervejas, baldes Vamos aqui do lado direito No camarade do Felipe Os momentos nossos Estão dentro de mim Eu só tenho Dos momentos nossos Estão dentro de mim Eu só tenho Essa saudade que sento aqui Eu Na íntegra Deitar que acabou Pode confirmar Confirma Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada, só atrapalhou, a nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, a saudade que me falou, ainda tenho seu nome em mim, também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor, junto está seu nome em mim. Vai liberando! E agora? Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar, se nada faz sentido quando olho você não está. Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar, amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar, porque... Me fez que eu tentei amar, me fez que eu tentei, eu errei a te amar, me fez porque... Estou dividido, entre o meu amor e o meu amor, estou dividido, entre o meu amor e o meu amor. Eu mantinha a paixão, desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo... Aí você diz... Qual delas? Qual delas? E Natalzão, estaremos lá na Via Show! É o Natal da família Pobre, camanotes superiores já esgortados, acho que deve ter mais uns três... Inferiores, viu galera? Eu já sabe, aproveite! É o Natalzão da família Pobre! Lá na Via Show! Ei, meu generente é o Super Pop! E detonando! Vai detonando! Vai detonando! Vai detonando! Filipe do Iphone Padri! Agora! E aí, brinde! Maicon da Toca do Sushi! Fala, Mosqueiro! Amigo Blige! Falava pro mim, aqui nos bastidores, Juninho, parabéns aí pela bailarina, super simpática, super humilde e que tenha-se um carinho pela família Pobre! Eu e ela, eu e ela... Tenha cara na família Pobre! Esse que vale, né, Blige? Eu e ela, eu e ela... Solo dois, eu e ela, meu rumbi... Até O princípio encantado desaparecer Super Pop Aí acabou com o Pescanu Sempre na enxuda O comissado No aplicativo Rock Doido Ele sempre curte Os CDs do Rock Doido O comissado é Rock Doido Super Pop Vamos botar os três Só de uma vez aí Sonhava correndo pela praia Sonhava com o lindo e belo homem Lindo e belo homem Me meti numa grande Bora Raio Samba Só pode sair daqui quando o nome inicia A fechada porteira O meu princípio encantado E ele falou que esse é o forte dele Manda AR2 A nova batida do Brasil Se você tiver tempo pra mim Diga para onde não voze E me dou Mas que tal te pegar aquela sequência Tudo possível parar no tempo de 2000 Olha aí Te liga só Lá vem Lá vem Lá vem Bora começar O Felipe do iPhone Da maior valor É lavadeira 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 Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira Que iria me lavar Com o bichado é foda, meu irmão Muita, mas de dia Eu corria, dava medo Até de olhar Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira Que iria me lavar Os dois pareciam Que é bonita Mas de dia Eu corria, dava medo É lavadeira Mais uma Onde Super Pop está Super Pop Super Pop E nosso amigo Pedro Leni e o seu grande Amor Masha Está curtindo o Super Novo Super Pop Live Se te encontrar Um desejo Invade meu olhar Um sentimento Que dá prazer O Chico do Paró Está com você Treze em teus braços Quero estar Onde nem por um minuto Me soltar Nesse momento Enlouquecer Tô na boa No fuchico Com você É meu lugar E com a mão A gente bonita Foi com você E nós só viu Que era caixão Vem com a gente E aí Cai do Lava Jato São as melhores atrações Despertando sentidos E emoções Faz o meu corpo Enlouquecer Espedido de paixão Tu tá onde ela vindo? Tu tá onde ela vindo? Tu diz E agora estou Dançar E sexta-feira, na noite de Natal, viajou! Vamos sobrevoar na viajou, cê só! É o Natalzão da família Bob! Opa, aterro! Estou aqui pra te dizer bye-bye, tchau, tchau, amor, quero dizer E já não dá mais pra ficar aqui, sem o teu amor, meus medos, eu sem ter você Tu vai ou tu não vai? Deixa eu ver! Hoje eu vou, a procura de um novo amor, sei que eu vou encontrar Não quero mais, sofrer o tanto de sofrer, por isso hoje mesmo eu vou sair Disse que eu mentir Alô, Giovanni, rapidinho aqui Só uma vez essa aula aqui Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Sai, eu lembro essa música aí, Duda Terreirão do Sapo Invertividade de São Benedito no Jurunas Tu lembra, Juninho? A ouvida do Mungiu Nas férias tinha o gosto, era o começo Eu sou pra cá já, o tempo do Zinho e Rodrigo E agora? E o caqueado, o caqueado, olha o pop O pop lembrando os tempos de 2000 Que engraçou! Tudo começou, foi ele quem lançou O iGad for, o pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Tudo começou, foi ele quem lançou O iGad for, o pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou O iGad fez o pop 1, o pop 2, o pop 2 Eligas Carvalho Pra agitar vocês, são 15 anos de todo sucesso Com o Betinho e o Juninho, o DJ Tinho e o Edson Eligas Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Eligas Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Eligas Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Eligas Carvalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Toma essa daqui, meu irmão, do Mestre do Pará Do tempo Eu, quando te encontrei Combrei em teu olhar Combrei em teu olhar Um abraço muito carinho pra você Mas, não deu pra imaginar Um dia tem que ser pra mim Um dia tem que ser pra mim Sabe quem gosta dessa, hein, Lá Vitor? Não Mateus Senna E depois do meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti E depois tu manda pro Nino Senna Pra selar nosso amor E você diz Saudade tão louca De mansinho Que enche de amor Não, 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 não Não, não Deixe saber O meu coração Eu vou tocar uma música aqui muito top Que meu parceiro Matheus Senna dá maior valor Alô, Matheus Que liga na sequência, hein, mano? Aí ele viaja Matheus da Cúpula Que manso Vem, cara de moeda Vem, meu amigo Maicon da Toca Vem com a gente, meu irmão Pega da música top Isso não são versos tristes São ganchos de palavras De um coração cansado de sonhar Num instante acabo tudo Cada um foi pro seu lado Só as lágrimas que teimam em rolar Eu me entrego em delírios de querer Mas a vida continua Oi, Gabi Amarantos É super pop A saudade aperta o peito Não há dia que eu não lembre de nós dois Ai, meu Deus, eu dava tudo Pra você compreender Que nada faz sentido sem você A coração E a minha amiga Ingrid Santos Obrigado Obrigado, Raíl Trudantas Ao lado da minha amiga E a Bárbara Nencar A mulher que realmente Tá mexendo com o coração dos meninos Começar Dos meninos? E o Pix, o Pix, o Pix, o Pix, o Pix Não compromete o menino É Pix pra elas, porra Não, foi tu que nem falou mais cedo Vou pedir para o DJ Esse cara é covarde Não vai nem na onda dele Ele queria queimar o vejo que anda com ele Vou nem te falar o que ele falou pra mim aqui Vou pensar no que me falou, Raílson Vou te contar O poderoso Perinça Espratenda Bora Eita, que o Pix tá海lego, adulta Do jeito que tu gosta Bora, bora É o Pop Nabucólica E ninguém arrega o pé, papai Alô, dois Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu, meu negro Esse É o único Pix que Não posso deixar pra sair branco De jeito nenhum, de jeito e qualidade Tiago Tormento, sempre com mito E o cara aqui na Xomé, malandro Quem mandou lembrança pra ti foi o Roby Gold, viu Xomé? E o caqueado, o caqueado, o caqueado Bora começar a girar de novo Alô meu patrão Lino Sina, não me abandona papai Estou aqui pra te dizer, vai, vai Tchau, tchau amor Quero dizer Que já não dá mais pra ficar aqui Sem o teu amor Hoje o quarto do Jardim Espanha vai à loucura, Blaster Sozinho tu vai Batata Blaster E o esquibe Por isso Eu vou sair pra surtir o Bob Super Pop Super Pop Live E sua News Generation De Mancinho pra relaxar papai Alô Raílson Nandas Bora Fui esquecido Fui embora o Robson Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Recomeçado Esse é o meu amigo vesgo, vai dançar coladinho Mijador com mijador Dá um cheiro no cangote e balança Pra lá e ir pra cá Então Ai Ai Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Por que O que Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então É pra te pique Aí pra lá Eu queria muito que Você pudesse subir Lendo o camarote ali ó E agradecer Esse nosso Grande amigo Irmão Desde cedo com a gente Quase do comecinho Papai Ele é sua primeira Muito obrigado hein Que Deus abençoe Feliz Natal pra você E meu amigo Que evento Zabivaz comigo ele E o mestre Bucura Lá da churrascaria Amazonina Guanabara Alô Bucura Seu amor agora Mãe eu tô cedo Papai Ibena Lá da Pela vida fora Lá vou a pena o Felipe Depois a gente bate Pra comentar Eu queria Caminhar na mesma direção Parecia coladinho Mosqueiro Coladinho 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 Em alguma Estação Aí você quer Flores em vida Seu sorriso a me Iluminar As lágrimas de despedida Puxarei por perto Pra enxugar Eu quero Viver a vida Quero Flores em vida Cai do labajato No arre do pé Vem cara de moeda Valeu mano Valeu Maicon Eu quero Viver a vida Viver a vida Quero flores em vida Aí comissário Quero mandar um abraço especial Ao meu grande amigo Parceiro Pessoa que eu tenho Carinho e respeito Muito grande Ex-agente Distrital Aqui de Mosqueiro Eu tô falando Do Pedro Hamilton Ele que é pai Do Felipe do Iphone E é da família pop Alô Pedro Hamilton É Mosqueiro É super pop Flores em vida E aquele dia Diz pra mim Naquele dia Que me viu Tô batendo Alô Biel Você tá um urso também? Pode parando devagarinho Papai Na banha Na banha Na banha Tira um Tira dois Tira dois Tira três Vai Buscar Buscar Tira três Vamos O Zabutinho deu a coleta? Sim, sim, sim Ele agregou valores E o nosso bombe chegando em renda final Aqui, meu irmão Ouvir tua voz, ouvir teu som Te acelerar do meu coração Te quero aqui, perto de mim Vou me envolver, vou te amar Não importa a hora e nem o lugar Vou te seguir, quero estar com você É hora do show Segureça a emoção E vem, ouça seu coração Com esse juninho, esse ladinho Felipe Comissado E o DJ Vitor Ei, meu gerente, ou super pop? Sou pop live Sou pop live Oh, 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 oh Meu pop live Sou pop live Sou pop live Um, dois, três, um, dois, três, já! Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Do jeito que sou Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Alô, Peuzinho Não vou mudar É assim que a gente gosta Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser E a menina Gassomert Loura Leni Pra você Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Ela não muda Cansei de me entregar Ela é pop na veia Super pop live De lembrar de mim Eita, carequinha, senhor Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei Aí, Mito Esse eu dedico Eu dedico ao meu patrão Raio Sudandas Ele falou assim Minha amiga Não, não, não Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Eita, que o Tiago Tormento está com o mijador O mijador, meu irmão Parabéns ao trabalho aí Só de paz Nosso corpo de bombeiros E eu Uma casa totalmente legalizada Uma casa dentro dos padrões Que pede Todas as autoridades Aqui O nosso Puxilho do farol Na propriedade do nosso amigo Luís Lucena Parabéns, hein Parabéns ao nosso corpo de bombeiros É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Diago Tormento Sempre com o mito Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se enfaliu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu também fiquei A saudade A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Tu e porção Tu e porção E o tempo faz assim Não posso mais ficar A esperar Você chegar Meu bem agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo E o tempo E o tempo fez você mudar Ah, ah E até deixar De me amar Alô primo Vou procurar O outro alguém Diago Tormento Sempre Me amar Super pop Super pop Falou Luke Restaurante exclusiva O número um Aqui de mosqueiro Meu irmão Lá tem uma promoção Da quarta do oito Tudo e qualquer Comida Típicas paraense No preço de oito reais Vida ganha um copo de refrigerante grátis Página de um livro bom Canta que te quero Caras e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Valeu família Só na qualidade Só na manha Assim Assim Alô senhor Fala Rob Hoje eu tô sem a minha lente. E pra terminar, Bonito! Valangiu! Valangiu! E logo mais estaremos em Cametá. E grita aí, filha, de novo! Super pop! Eu deixo o comissado, Bonito, pra terminar, senhor. Tu é doido! Sei que ficou no seu quarto Redaços do meu coração Que eu estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Super Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Super pop! Valeu Família Pob Valeu Família Pob Valeu Família Pob de Mosqueiro Obrigado nosso amigo lindo Obrigado toda a galera do Do Quarteto Fantástico aqui de Mosqueiro E toda a família pop Todos os fãs do clube Toda a galera que vieram aí de Belém do Pará Bem sumido! Sem dúvida nenhuma Parabéns mais uma vez Ao nosso empresário Lino Senna Que detém os nossos direitos autorais aqui em Mosqueiro E faz os ossos juntos Obrigado viu Nino Pob é o pop É o pop É o pop Vamos voltar não demorando muito É o pop É o pop Mosqueiro sente saudade Pob é o pop 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 É o arrasta fogo É ele o pop Papai do céu possa Trazer todos Uma semana De muitas bênçãos Uma semana super importante Que é a semana Do Natal E que não venha só o presente Mas venha também A fraternidade Venha o amor Entre as famílias Já que a gente Já me vendo aí Vamos lá Luta Contra o vírus Terrível Mas A gente tem fé em Deus Porque Maior que Deus Ninguém gente Valeu toda a equipe do Fuxigo Maravilhosa Profissional E tem que respeitar Valeu gente Tchau tchau Um abraço Em nome Em nome Do nosso patriarca Elias Carvalho Meu paizão Elias Carvalho Inovando mais uma vez Super pop Super pop O nome da emoção E moi O meu céu E eu E eu E eu E E Le Obrigado.